Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha nova cor de cabelo Eu quero primeiramente pedir desculpa a vocês porque no dia que eu fui mudar a cor Eu carreguei a bateria da câmera, botei a câmera na posição, botei tudo certinho pra gravar Só que eu tive um problema que eu esqueci de apertar o botão de gravar na câmera Infelizmente isso acontece mais vezes do que você possa imaginar, já perdi muita coisa assim Eu não queria deixar de vir aqui e explicar pra vocês o que eu fiz no meu cabelo Como eu mudei a cor, o que foi que eu usei, o que eu acho que vocês gostariam de saber Então mesmo não tendo as imagens, eu resolvi sentar aqui e explicar pra vocês o que eu fiz Então, eu resolvi escurecer o meu cabelo porque eu tava um pouco enjoada da tonalidade que ele tava Eu já tenho um vlog aqui no canal do dia que eu fiz as minhas meshes Eu vou deixar o link do vlog aqui no box de inscrições E quando eu fiz, eu queria meshes em tom café e foi o que o Bruno fez Porém, essas meshes fazem mais de um ano e aí foi desbotando com o tempo E eu não tava mais gostando da cor que tava, da tonalidade que tava Em alguns vídeos eu achava que tava muito laranja e eu não tava gostando mais Não é que não tava bonito, mas eu realmente que tinha enjoado Então no belo dia, no auge da minha TPM, eu olhei pro espelho e disse Vou pintar o cabelo Eu já tinha tentado fazer isso uma outra vez, com a mesma tinta inclusive Porém, não tinha dado certo Então eu mudei algumas coisas nessa segunda tentativa e vou explicar tudinho pra você Pra começar, eu usei essa tinta aqui Que é a Max Tom Morena Despojada 5.777 Que era uma tinta que eu tinha em casa e eu já tinha guardado justamente pra essa ocasião Caso eu enjoasse da cor do meu cabelo Ah, sobre a composição da tinta, eu dei uma olhada e não vi nada proibido pra low pool Então eu acredito que ela seja liberada pro low pool, que é a técnica que eu faço E agora eu vou explicar pra vocês como que eu fiz a mistura da tinta Eu peguei o potezinho, né, que eu costumo fazer minhas hidratações Coloquei uma colher de sopa de máscara, uma máscara branca, né, de hidratante E aí eu peguei o tubinho da tintura da caixa e só tinha metade Porque como eu falei, eu já tinha tentado fazer uma outra vez Então eu usei metade da tintura E da outra vez eu não tinha usado água oxigenada Então eu resolvi colocar dessa vez Então no total foi uma colher de sopa de máscara hidratante branca Meio tubo de tintura E uma moeda de 25 centavos aproximadamente de água oxigenada Foi bem pouquinho mesmo porque eu não entendo muito de coloração Então eu tava com muito medo Mas como da outra vez eu não tinha colocado a água oxigenada E não tinha dado certo Eu disse não, vou colocar um pouquinho pra ver se pega melhor E depois de fazer essa misturinha Eu decidi aplicar no meu cabelo lavado Então eu lavei o meu cabelo com shampoo anti-resíduos Pra abrir um pouco a cutícula do cabelo E daí depositar a misturinha da tinta Então eu lavei o cabelo Tirei todo o excesso de umidade Eu não queria que o cabelo estivesse molhado na hora de aplicar Então eu deixei ele de úmido pra seco E apliquei a mistura da metade do cabelo pras pontas Que era onde estavam as mechas que eu queria tonalizar E apliquei como se fosse uma máscara mesmo Me luvando tudo certinho E passando um pente pra ter certeza que todo o cabelo tava recebendo a tintura E uma das diferenças dessa vez que eu pintei pra outra Da minha primeira tentativa que não deu certo Foi que dessa vez eu lavei o cabelo com shampoo E da outra vez eu tinha aplicado simplesmente no cabelo seco Talvez por isso não tenha pego, né? A cor não tinha ficado Ah, só uma coisinha Antes de aplicar no cabelo todo Eu fiz um teste de mecha Passei uma mechinha pequenininha Esperei uns 10 minutos Eu enxaguei Vi que não tinha ficado tão escuro Que era justamente o que eu queria Que eu queria escurecer totalmente o cabelo Mas eu queria tirar o tom alaranjado Então eu esperei 10 minutos Enxaguei Vi ali o restante da mechinha E resolvi depois aplicar no cabelo todo Eu acho que é indicado pra todo mundo fazer esse teste de mecha Então apliquei no cabelo todo Esperei 15 minutinhos E enxaguei E finalizei o cabelo Algumas informações O meu cabelo já estava descolorido Porque quando eu fiz as mechas ele foi descolorido Então eu fiz dessa forma Sem a oxigenada toda Porque eu queria apenas tonalizar o meu cabelo Eu não queria descolorir novamente Eu queria apenas tirar o laranja Eu não tenho certeza Eu não posso afirmar pra vocês Que se vocês comprarem a mesma tinta que eu usei Vocês vão ficar com a mesma tonalidade Porque o meu cabelo já estava descolorido E talvez vocês não tenham a mesma base de descoloração Que meu cabelo tava Que aí juntando com a tinta deu esse resultado Enfim, como eu falei Eu não entendo muito de coloração Mas eu não tenho como afirmar pra vocês Que se vocês usarem a mesma tinta Vocês vão chegar na tonalidade que meu cabelo está Então basicamente Eu acredito que o que eu fiz com o meu cabelo Foi tonalizar Eu não pintei ele Eu tonalizei as mechas que eu já tinha Então esse aqui foi o resultado Eu tô me achando muito morena À noite quase não dá pra ver as mechas Mas assim, na luz do sol mesmo Que dá pra ver a diferença Olha só O meu cabelo é bem pretinho aqui na raiz Ele é bem pretinho E aí nas pontas Ele tá um pouco amarronzado Até chega a ficar avermelhado no sol Não sei se vai dar pra vocês verem Ó Tá vendo que ele tá meio marrom? Cor de chocolate mesmo Que é a cor da tinta Eu vou colocar agora na tela Uma comparação pra vocês Do tom que tava antes Alaranjado E o tom que tá agora Agora tá mais pro marrom Pro chocolate Que eu tenho gostado mais Pelo menos agora É o que eu tenho mais gostado Eu tenho visto que as pontas Aparentam estar mais saudáveis Então também tenho gostado Bastante disso Eu gostei bastante do resultado Era exatamente o que eu queria Eu não queria deixar o cabelo Totalmente preto Totalmente escuro novamente Mas eu queria tirar aquele laranja Então o resultado me agradou bastante Eu gostei que o cabelo tá mais claro Nas pontas Então era exatamente o que eu queria Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho De como eu mudei a cor do meu cabelo Mil desculpas novamente Porque eu não tenho as imagens Pra mostrar pra vocês Mas foi algo muito simples O que eu fiz Eu só peguei a misturinha da tinta Misturei com máscara E apliquei no cabelo Como se fosse uma hidratação mesmo Só pra tonalizar Eu espero que vocês tenham gostado Avalie o vídeo se você gostou Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos Um beijo E até a próxima E até a próxima